Quando entrou esse robô, o pessoal achou que era invasão, sabe? Sério, foi uma situação interessante. Eu ia perguntar, Roberto, porque realmente quando eu vim aqui... Pois é. Professor, aí no final, a professora Josefa vai fazer as perguntas que vão ser colocadas lá no chat, então? Então, ela leva, além dela ler, ela também vai... O Bruno vai colocar aí no... Nesse chat da nossa sala, para o senhor ler também. Bruno, algum sinal? Berto, está transmitindo normalmente, tá? Tudo dentro da normalidade. Tá, lá no YouTube, já chegou? Sim, já chegou. Está transmitindo normal. Pronto, então vamos aguardar. Deixa eu acessar o YouTube. Agora, deixa eu acessar o YouTube. Beleza, tô. Tchau. Tem acesso a você? Tem acesso a você? Você tem acesso a você? Legenda Adriana Zanotto 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 Pelo menos 87% Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto